... e tratamentos naturais. Fique ligado! Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vale a tua alma. 3º João, capítulo 1, versículo 2. Olá, boa noite, queridos ouvintes. Quando são 20 horas e 3 minutos, estamos aqui no nosso posto do dever, nesta segunda-feira, para mais uma edição do nosso programa Falando de Saúde com o professor Edomar Cunha. Programa de todas as segundas, terças e quintas-feiras à noite, onde você tem um encontro marcado com a saúde. Onde eu tenho o prazer de entrar na sua casa, na sua residência. Eu te peço licença para te fazer companhia a partir de agora. Na sua casa, no seu trabalho, você que ainda está na rua, você que ainda está no trabalho, você que trabalha no turno da noite, você que é bombeiro, policial militar, policial civil, você que faz parte da guarda civil de Sorocaba, você que trabalha na URBIS, é fiscal de trânsito, nós temos muitos amigos na URBIS que nos acompanham, você motorista de ônibus, por falar em motorista de ônibus, faz tempo que eu não recebo mensagem dos motoristas de ônibus aqui da região de Sorocaba. mas eu sei que tem muitos que me acompanham nesse horário, ligadinhos na nova mensagem. você que trabalha como enfermeiro e enfermeira nos hospitais, você que está internado em algum hospital aqui da região, mas está ligadinho na nova mensagem, você que me acompanha dentro dos presídios, tem muita gente que ouve a nova mensagem lá nas penitenciárias. É um prazer muito grande você estar em sintonia com a nova mensagem de Sorocaba. Você passa o dia ligadinho na nova mensagem, e agora é a hora do seu programa de saúde. É a hora de você aprender sobre alimentação, sobre nutrição, sobre qualidade de vida, sobre prevenção das enfermidades, sobre dicas de tratamentos naturais. Mas eu gosto de deixar bem claro, esse programa não tem a finalidade de substituir o seu médico. Esse programa não tem a pretensão de substituir o seu médico. Você que está em tratamento médico, você que está tomando remédio, você não vai parar o tratamento médico para seguir essas orientações. Mas você vai usá-las como um complemento às suas terapias. mudando hábitos, mudando a alimentação, deixando de fazer as coisas erradas, aprendendo a fazer as coisas corretas, a tua saúde vai melhorar. E o teu médico vai parabenizar-te pela evolução na tua saúde. Ok? Bom, alguns talvez sintam que a minha voz está um pouquinho cansada. desde domingo da semana passada. Eu estou em curso de iridologia aqui, na sede do Projeto Plátano, na Avenida Moreira César, 504. Estamos com uma turma de iridologia, curso intensivo, das oito da manhã às seis e meia da tarde. falando direto. Mas já estamos indo para a reta final. Faltam dois dias. Amanhã, terça-feira e quarta-feira para completar esse curso. E os alunos, muitos deles, disseram que estariam em sintonia do programa hoje à noite. Olha só, meu ex-aluno, né? Sabe o aluno que dá certo? Tem aluno que faz o curso, mas é tudo bem, não é? Não se enganou. Mas nós temos aquele aluno que dá certo. Na semana pertine, lá de Erechi, Rio Grande do Sul, esse foi um aluno que deu certo e está trabalhando. Olha o que que ele me escreve. olá, professor. O Rio Grande está gelado. Eu ouvi dizer que deu uma nevasca muito grande no Chile e veio uma massa de ar polar pegando a Argentina e pegando o sul do Brasil. Amanhã e depois devem chegar espingos desse frio aqui em Sorocaba. Ok? Mas aí ele diz aqui, que é muito bom ouvi-lo. Podes falar um pouco sobre hepatite e os cuidados? Claro, meu amigo. Um abraço para o Lucimar Petri e os seus pacientes, porque ele divulga esse programa para os seus pacientes. Talvez muitos deles estejam na sintonia nesse horário. Ok? Bom, existe a hepatite A, que é uma coisa comum. Muita gente tem por tomar uma água contaminada, por comer um alimento sem contaminado, mas essa não é a que incomoda. As hepatites perigosas são as hepatites virais. Muitas vezes a pessoa até já tem um quadro de repente de esteatose hepática. e se ela foi infectada com o vírus da hepatite B ou Z, o próprio vírus contribui mais ainda para que ela tenha mais gordura no fígado, mais esteatose hepática. Depois da esteatose vem a fibrose, depois da fibrose muitas vezes vem a cirrose. Agora, meu amigo, minha amiga, se você tem o vírus da hepatite B e você não tem a doença, deixe-lhe quieto. Tem uma frase do grande fisiologista do passado, Clóberno, o micróbio nada é. O terreno é tudo. Levante tuas defesas, cuide da tua saúde, da tua imunidade como um todo. e o vírus nunca vai se manifestar. Lembrando que o fígado gosta de alimentos amargos. Cuide das frituras, das gorduras, mas principalmente cuide do carboidrato porque ele cria gordura no fígado e se tu já tem o vírus, mais fácil ainda. Ok? agora, você está com o vírus já em andamento da doença. Levante as defesas. no Cimar, Petri e ouvintes, alunos, não esqueçam do extrato concentrado de cardomariano. extrato concentrado de cardomariano, 250 miligramas, três vezes ao dia. Associado a lecitina granulada pura, uma colher de sopa em cada refeição. associado a clorema, o grande desintoxicante do organismo e também complemento nutricional para te dar uma boa nutrição. E talvez aí uma dose maior, dois a três mil miligramas diários de vitamina C. Pronto. Boa dica, ok, meu amigo? Quem já está conosco aqui? Olha só. Quem já está conosco aqui? Vamos ver? Vamos ver. quem é que está conosco aqui? Olha só. O que aconteceu aqui? Aconteceu aqui que deu uma mudança. Para aí, deixa eu fazer um Ctrl C, deixa eu fazer um Ctrl V porque deu confusão aqui. Beleza? Bom, vamos ver quem que está comigo agora. Olha só. Eu estou fazendo o programa e estou transmitindo via live também. Ademir Tomasi. Boa noite, professor. Ademir de Socava. Vamos colocar o nome dele. Margarete Lástrich. Ah, 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 Vem para o sul, diz ela. Agora sim está frio. Eu estive lá em Porto Alegre com vontade de passar frio, de sentir frio e não senti frio lá. mas agora diz ela que está frio. Silvinha Amaro. Boa noite, professor. Estou na escuta. É a Silvinha de São Paulo. Ela pede para colocar o nome no sorteio. Silvinha de São Paulo. Olha só. Deve ser Boaneges filho, talvez? Ou é o pai? Neto Center Boaneges Aguiar do Paraguai. Gosto muito do seu programa lá no Paraguai. Gricelda Secam conosco. Sandra Barros Martins. Cássia Gava de Criciúma. Está muito frio em Criciúma. Ai, ai, ai. Amanhã, hein? Olha, hoje está quente aqui em Sorocaba. Hoje está quente. Eu acho que vai amanhecer frio, hein? Sônia Zimmerde. Sônia Zimmerde. Marechal Cândido Rondon Apreciando o frio, diz ela. Wagner Neia Costa. Boa noite. Da onde? Não lembro. Los Anjos Ana Lúcia. Boa noite. Ana Lúcia Romera Vargas. Boa noite. Ai, Ana Lúcia e a Sônia Zimmer fizeram algo que você também deve fazer agora. Aliás, a Maria Inês Tobias Oliveira compartilhou esta live. Compartilhe esta live com seus amigos porque agora nós vamos entrar num assunto muito importante daqui a pouquinho. E mais pessoas precisam saber isso. Ok? Quem mais está aqui conosco? A Ana Lúcia Ana Lúcia Romera Vargas pede para colocar o nome. Juliana Belo. Boa noite. Cleusa Mion pede para colocar o nome. Cleusa Mion. Quem mais? Lucimara Furquim da Rosa Lucimara de Sorocaba colocar o nome. A Sandra Barros Martins pede para colocar o nome. Dona Terezinha Fagundes conosco. Maria Isabel Gonçalves conosco. Andréia Soares. Oi Andréia. Andréia. Oi Andréia. Falei de você no curso. Falei do meu amigão Vanildo. E ela diz aqui Vanildo Andréia e Vitória a pequena Vitória conectados onde? Em Lins. Na cidade de Lins. Um abraço para todos aí de Lins. Tá? Quem mais que está conosco aqui? É Maria Emedran. Boa noite professor. Coloca o nome do sorteio. Maria Rosa de Sorocaba. Maria Rosa. Fátima Castanheira de Farroupilha. Imagino como não está o frio em Farroupilha. A Fátima Castanheira acabou de compartilhar a live. Né? Quem mais? Quem mais? Antejo Manunes lá em Minas aqui conosco. Né? A Maria Isabel Gonçalves pede para colocar o nome. Quem mais? Mal um choque prezado. O áudio está entrando em over. Qual é essa linguagem o operador de som que sabe? Né? Será que está atrasado? Às vezes é a tua é a tua internet. É às vezes é a tua internet. Só um pouquinho. A Fátima diz que está muito frio. Rose Belé. Sabe quem está aqui conosco? A Jusineide Prado. Quanto tempo, né Jusineide? A Jusineide é a nossa aluna que veio, sabe de onde? Do Rio de Janeiro. Maria Regina Cabral Vilela. Querida, também é ex-aluna, fonoaudióloga de Campinas. E quem já está comigo aqui pelo WhatsApp do programa, você pode mandar a tua mensagem agora pelo WhatsApp do programa. Vamos lá? 15 9 8 1 18 5 6 5 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 6 6 7 8 8 8 9 9 10 11 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 17 17 22 15 15 18 15 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 Com pedra na vesícula. Estou tomando chás que o senhor falou. Camomila, dente de leão e alfavaca. Estou bem melhor. As dores já passaram. Mas eu queria saber o que acontece com as pedras. Eu acho que era bom colocar algo mais aí. Sabe quem está falando? É a Noêmia de São Paulo. Noêmia, você precisa combinar, Noêmia. Lecitina de soja granulada pura. Uma colher de sopa três vezes ao dia. Fala com a sua filha. Ela sabe onde conseguir a lecitina granulada. E também a OE. A OE. 50 ml duas vezes ao dia, ok? Boa noite, professor. Minha avó está querendo saber quantas vezes por dia se toma água de batata. E o que é bom para depressão? Aqui a pâmela de capão bonito. Coloca o nome dela. É pâmela, água de batata. Será que foi a que eu indiquei para próstata? Isso! Hoje eu ensinei para os meus alunos quatro batatinhas, média, descasca, corta em pedaços, coloca a ferver em oito xícaras de água, mais uma cebola cortada em pedaços, cebola média, mais um punhado de malva em oito xícaras de água. Aí você deixa ferver, 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 até reduzir a metade. Vira um caldo. Quatro xícaras. Era oito? Virou quatro. Deixa esfriar. Cola. E agora vai tomar uma xícara de manhã, uma meia-dia, uma tardinha e uma noite. Cada vez que tomar, cada vez que tomar, ou não estão ligando aqui para mim, não posso atender, Isaías. Aqui eu não posso atender, meu amigo. Tá? Não posso atender, por favor. Então, olha só. Tomar uma xícara do caldo quatro vezes ao dia, cada vez, o suco de um limão cada vez. Para próstata. Fantástico! Mas colocamos o seu nome, Pâmela, no sorteio. Pessoal de Capão Bonito. Olha só. Eu e a Cris já estamos na frente do rádio, professor. Grande abraço e muita luz. Ricardo Fábio Mangaucho. Não sei se ele está no Rio Grande ou Santa Catarina. Ele, às vezes, está em Santa Catarina. Quem mais? Olha só. O Maicon manda uma mensagem aqui no grupo. Paciente com os pés e mãos cianóticos e branco na ponta. Será circulatório? Pode ser, Maicon. Faça aquele escalda-pés alternado que vocês aprenderam, junto com o escalda-mãos alternado. Boa noite, professor. Aqui, Ana Paula. O que é bom para tratar rinite alérgica? Coloca o nome do Denis no sorteio. Denis. Será que ele já tirou o leite da dieta? Tirou o açúcar? Tirou o trigo? Pronto. 80% da rinite foi embora. Ah! E fritura também evita as mucosas. E agora, coloque para ele Omni Plus Supreme. Uma tintura de três plantas, Ana Paula, para o Denis. Manda fazer lá na Creati-Farma. Uma tintura mista. Anotem aí essa tintura. Muito importante para rinite e sinusite. Anote aí a tintura mista. Partas iguais. Malva, misturado com hiperroxo e agora petazites híbridos. Petazites híbridos. Eu tenho dois farmacêuticos que estão fazendo curso conosco. Vocês conhecem essa planta? Maricom. Terture. Terture é lá de Guarambi, da Bahia. Terture. Ó, uma tintura mista. Malva, hiperroxo e petazites híbridos. Tomar 30 gotas no meio copo de água três vezes ao dia. Mais um Omni Plus. Adeus, rinite alérgica, que também é bom para sinusite. Boa noite, professor. É Francisco pedindo para colocar Vanilda no sorteio. Oi, professor. Boa noite. Primeiramente, por favor, coloca o meu nome, Rosemary. Depois que eu lhe perguntar. Meu marido fez uma cirurgia de hemorróida na sexta-feira? Tem feito banhos de assento? Qual é a melhor forma de fazer? Com água quente ou fria? E só com água coloca alguma coisa? Ele está tomando a mica também, engolta. Está correto? Mais uma vez, obrigada. Parabéns pelo sucesso do programa. Olha, hoje, Rosemary, eu ensinei aos alunos tratamento para hemorróida. Se tivesse caprichado, seu marido nem precisaria ter operado. Ok? Então faz um chá morno, morno. Na primeira faz um chá forte, ferve. Bar batimão. Ó, bar batimão, compra aí nas casas de chá. Bar batimão misturado com erva de bicho, bar batimão, erva de bicho e calêndula. E faz um chá agora morno, né? Faz o chá, depois deixa mornar e aí faz o banho de assento, morninho. Ok? Excelente. Agora, se você puder aplicar Esqualene na cirurgia, né? Na região anal ali, furar a cápsula do Esqualene, excelente para ajudar na cicatrização. Boa noite, professor. Saiu muito sangue do nariz do meu esposo essa noite. O que pode ser? Bom, quem que é a pessoa? Ah, é a Silvinha de São Paulo. Oi, Silvinha, você enviou o quadro? Não sei. Ele tem sinusite? É algum problema mais sério circulatório? Mas na hora que tá sangrando o nariz, corta uma cebola. Fecha os olhos pra não arder os olhos e cheire a cebola picada. Um minuto, dois, estanca a hemorragia na hora. Olha que receita fantástica pra estancar. Hemorragia nasal. O Dennis pede pra colocar Pierre. Boa noite, professor. E a Roseli. Estou na escuta. Gostaria de saber o que é bom pra cólica da vesícula. Roseli, põe o nome dela no sorteio. Lecitina de soja granulada pura. Lecitina de soja granulada pura. Uma colher de sopa em cada refeição, mais o A.O.E. 50 ml duas vezes por dia. Boa noite, professor. Tem problema de tomar a vitamina D3? Duas gotas de mil por dia sem tomar a K2? Não. Mas é pouco. Duas mil é pouco. É o Alexandre Jardim. Boa noite, professor. Eu sou Maria Helena. Gostaria que colocasse o nome da Cláudia no sorteio. Boa noite, professor Edomar. O que é bom pra combater infecção urinária? Pô, hoje só vem pergunta do assunto de hoje no curso. Hoje, eu ensinei os alunos a tratar infecção urinária. E eu disse pra eles que eu ia dar o golpe mortal de carapê na infecção urinária. Meu nome é Reginaldo. Estou passando por isto. No momento incomoda muito. Muito ardor. Um grande abraço. Coloca meu nome no sorteio. Reginaldo. Reginaldo, anote aí. Extrato de própolis concentrado. Trinta gotinhas. Num meio copo de água. De hora em hora. Ó, de hora em hora, Reginaldo. Marcado no relógio. Vitamina C de mil miligramas. Não efervescente. De hora em hora. Um comprimido de milho de hora em hora. Óleo de copaíba. Seis, oito gotas. Só três vezes por dia. Copaíba, só três vezes por dia. E um litro de chá de salsinha por dia. Pega um maço grande de salsinha. Coloca água fervendo em cima. E aí deixa esfriar. E vai tomando um litro de chá de salsa. Quando passar a crise, Reginaldo, que está te incomodando toda hora, vontade de urinar. Passou a crise. Dois dias aí. Aí você vai diminuir a vitamina C só para três, quatro vezes por dia no máximo. Você vai diminuir o própolis para três, quatro vezes ao dia no máximo. Mas vai seguir tomando isso por uns 60, 90 dias. E o óleo de copaíba também. E procure aí na cidade suco de cranberry. Não sei se ainda tem, mas há um tempo atrás eu fui na loja da água de birá. Eu fui na loja da água de birá, buscar a água de birá. E eles têm uma loja. Suco de cranberry. Suco de cranberry. Tome dois, três copos de suco de cranberry por dia. A sociedade brasileira de urologia reconhece o poder do suco de cranberry para a infecção urinária. Acho que eu dei o golpe mortal de karatê na infecção urinária do Reginaldo. Andréia Suárez pede para colocar o nome da vitória. Ai, Andréia. Vamos lá, vamos colocar, não é mesmo? Gente, Rose e Bolete. Onde eu vou comprar as ervas para o banho? Casas de chá. Leninha Rocha. Lá de onde? De... Recife, Pernambuco, né? É isso? Maria Helena Borges de Uberlândia acompanhando. Cátia Rodrigues Mora. Já estou falando em casa. É a esposa do Joelso. Sua cunhada está conosco. Né? Miriam Correia. É... Meu nome é... Dione Miriam Correia. Cheguei agora. É... Estou com aqueles calorões. E engordando muito. Diminui as refeições. Como um pouquinho. Estou deprimida e triste. Tenho 58 anos. Do Rio Grande do Sul. Me ajude, por favor. Aguarde só mais um minutinho, Miriam. Que o programa de hoje é pra você. Ok? Celia Maral. Conosco. Áurea Silva de Sorocaba. Coloque o nome da Áurea Silva. Né? O seu ozono conosco. Graziele Choqueta. Lá de... Como é que é? Ai, Graziele. Eu sempre gaguejo com a tua cidade. É... É ali. Perto de Pato Branco. No Paraná. Como é que é? É... Francisco Beltrão. Francisco Beltrão. Ok? Quem mais? Quem mais? Tá? Mas agora eu quero ver se tem aluno... Se tem ouvinte. Rapidinho. Já vou entrar no assunto da noite. Eu quero falar com os ouvintes por telefone. Rapidinho. Vamos lá. 33... 18... 9307. Está liberado pra você falar comigo agora. 33-18-9307. Alô, boa noite. Boa noite. Com quem que eu falo? Com o Renato. Com o Renato. Tudo bem? Tudo bem. Coloca o nome da Rosana. Não, ela já foi sorteada. Já foi sorteada. Qual é o assunto de hoje, então, senhor? Eu queria fazer uma pergunta pro senhor. Aproveita. É... O queimação, o pé, formigamento, o que que é bom? É o escárido? É... Formigamento nos pés. É. Kenyan. Kenyan. Tenta para formigamento nos pés, nas pernas, nas mãos. Eu já estou tomando. Estou tomando, Kenyan. E o escárido da pés alternado, o senhor já fez? Não fez ainda, mas não tem perigo, senhor Carlos. Não tem problema nenhum. Três minutos na água quente, um na água fria. Três na água quente, um na água fria. Cinco vezes, vinte minutos, sem dedo. Tá bom, então. Um abraço. É meu nome aí, meu sorteio. Senhor Renato, tá bom, senhor Renato. Valeu, um abraço. Ó, o senhor também. Trinta e... Trinta e três. Dezoito, nove, três, zero, sete. Alô, boa noite. Boa noite, meu professor. Com quem eu falo? Com o José Antônio. José Antônio, já ligou antes aqui, José Antônio? Ah, muito obrigado. Ah, então fazia tempo que não ligava, né? Ah, rapaz, eu ligava. E daí, meu amigo, o que eu posso lhe ajudar hoje? Eu estou de amante, estou tomando um chá, chamada em pau, tem ele. Ah, é bom. E ele reduz a anitemia da distância. Isso. Eu queria saber se ele faz algum mal para o filho e a do outro dia que o chancela, né? Não, não, de maneira nenhuma. Só que, nenhuma planta, é bom tomar direto a mesma planta. É bom alternar. O senhor pode tomar um pão alternante por uma semana e na outra semana o senhor trocar por folhas folhas de melão de São Caetano. É de melão de São Caetano. Conhece melão de São Caetano? Não, não, não. Não conheço. Puxa vida, como é que eu vou lhe dar o nome? Os japoneses, nas frias, geralmente têm, mas eles têm um nome. Como é que é o nome do melão? O senhor procura na internet melão de São Caetano? O senhor procura na internet melão de São Caetano? Ele é bem conhecido. Folhas de melão de São Caetano é fantástico para a diabetes. Isso é fortuna. Uma semana uma, uma semana outra. Uma semana uma, uma semana outra. Tá bom? Vinagre de maçã, vinagre de maçã, uma colher de sopa com um copo de água cada vez, três vezes por dia, é excelente para a diabetes. Beleza, valeu, meu irmão. Nos intervalos durante o dia. Valeu? Um abraço. Pode colocar o nome dele, por exemplo. 33 18 9307. Alô, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? É Mônica. Mônica. Mônica, é a primeira vez que liga? Isso, a primeira vez. Maravilha, vem ouvindo a gente há quanto tempo, Mônica? Ah, já faz um mês. É, da onde você liga daqui do Sorocaba? Isso, Sorocaba, bairro Capitano. Maravilha, e o que eu posso te ajudar, Mônica? Então, eu gostaria de saber, é para o meu pai, né? Ele teve um tumor intestino e me procurou. E tem uma raiz no fígado, que quando ele come, a boca dele amarga muito. É. Eu gostaria de saber o que ele poderia tomar para tirar esse amargo. Todas as pessoas que sofrem de alguma coisa de fígado, geralmente dá esse amargor na boca. Mas, ó, vou indicar um produto, dois produtos, que é fantástico para o fígado e para o câncer dele. É A, ou é, tomar 50 ml, é líquido, né? Pelo mínimo duas vezes ao dia, se puder tomar três vezes melhor. E depois, uso, uso, ó. U, uso, ó. U, uso, ó. Uma colher de sopa, três vezes ao dia com água. Uma colher de sopa. Três vezes ao dia com água. Um dia com água. Isso. Um dia com água. Tá? Tá. Isso já vai ajudar muito no quadro dele. Agora, um caso dele é mais delicado. O ideal seria a gente avaliar pessoalmente. Ah, é? É. Parece que dias atrás, não sei se foi você, acho que outra pessoa, que ligou já sobre esse caso aí do, da, 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 do senhor com, com C.A. de fígado, né? Ah, pode ser, pode ser que meu marido, que ele também ouve. É, alguém andou ligando aí, olhando disso. Tá bom? Tá bom. O nome, o seu nome tá na lista para o sorteio. Isso. Você pode colocar o nome dele? É só um por pessoa. Ah, então tá bom. Tá bom? Tá bom, então. Boa noite, Mônica. Boa noite. Obrigada, viu? Valeu. 33 18 9 307. Alô, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Com a Maria Alves Moraes. Maria? Alves Moraes, seu amigo. Maria Alves Moraes, é a primeira vez? É a primeira vez. Maravilha? De onde, Maria Alves? É de Indaiatuba. Indaiatuba, maravilha. Nós temos muitos ouvintes em Indaiatuba. E o que que eu posso lhe ajudar, Maria Alves? Então, eu tenho fibromialgia. Sim. Eu tenho fibromialgia e estou com um pré-inverno nas colunas. Olha só, hoje nós discutimos isso com os alunos em sala de aula. Então, eu queria fazer um remédio para usar. Na verdade, não é remédio, é produto natural, entende? É coleto de magnésio. Eu estou usando. Você já está usando. Agora note aí. Magnus. Magnus. Magnus? Magnus. Não é mestruz, não. É Magnus. 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 É um sachê de manhã e o outro no início da tarde. Ah, tá. Mais outro de Power Maker. Ok. Power. P-O-W-N-R. Power. Power. M-A-K-E-R. M-A-K-E-R. Um sachê de Power Maker no mínimo por dia com água. Isso vai dar uma recuperação fantástica na coluna, no tratamento de coluna. Tá bem? Tá bem. É, e o senhor não me trouxe a lista para um sorteio. Você vem aqui em Sorocaba? É. Se for sorteado? Eu vou. Pronto, então aguarde até o final do programa. Tá, vai. Obrigada. Valeu. Boa noite. 33 18 9 307. Eu vim pra mandar um abraço pro Anselmo de Indaiatuba. Tá sempre conosco. Alô, boa noite. Boa noite, professor. Tudo bem? Com quem eu falo? Eu sou a Ilma. Ilma. Ilma que já ligava sempre aqui? Não. Ah, não. É a primeira vez? Oh, maravilha. Da onde, Ilma? Ela se colocava mesmo. Há quanto tempo nos acompanha? Há algum tempo, já. É? E o que eu posso te ajudar hoje? Então, tem um senhor que trabalha comigo, ele tem um problema na perna, tem um problema de gota. Aí eu comentei com ele a respeito do senhor, que é outro problema do senhor. Aí ele falou pra mim, pede um nome de um remédio pra ele, natural, pra ele tomar pra gota. Pra gota. Mas ele meio quezinho, assim, fortinho, ele falou pra mim, ligar pro senhor, pra ver. Tem duas plantas que eu indico muito pra gota. Faz o chá das duas misturado. É chapéu de couro misturado com cordão de frade. Cordão de frade. Ele junto com chapéu de couro é fantástico pra gota. Outra coisa, muito bom pra gota, mas aí você tem que procurar. Ou no Serasa, ou nessas quitandas mais chiques aí, tipo, vou fazer propaganda, tipo Ikeda, tipo Oba. Você tem que procurar. Puxa vida, agora eu tô cansado e eu branco. Aquele negócio que é o tarinho verde, aquele, me ajudem aí. Aspargo, aspargo. Aspargo. É, porque no mercado tem ele em conserva, daí não vale. Aspargo verde, aspargo fresco. Você cozinha aí três, quatro aspargos e toma o caldo de aspargos pra gota, é fantástico. Eu falo pra ele. Tá bom? Sim, senhor. E o seu nome tá na lista para o sorteio? Valeu, uma boa noite. Bom, gente, vamos entrar no... Uma ligação. Uma ligação e nós vamos entrar no assunto da noite. Alô, boa noite. Boa noite, senhor. Com quem eu falo? Carlos Assaf. Carlos Assaf. Isso. E da onde? Do Serocaba. É a primeira vez que liga. Primeira vez. Maravilha, e vem ouvindo a gente há quanto tempo? Olha, vou ser sincero, eu tô ouvindo a partir de hoje, por indicação do meu irmão, que foi há muito tempo, que é o Alexandre Jardim... Ah, você é o irmão do Alexandre Jardim, tá sempre conosco, maravilha. E o que que eu posso te ajudar, Carlos? Então, eu tô... Alguns anos aí, eu tô mesmo com problema de isquemia, sabe? Ah. Eu queria saber se tem algum remédio natural do qual eu posso usar pra que... Você tá acima do peso? Tô. Já é acima do peso. É, e qual é a sua idade? 51 agora, né? Ih, novo, é boa ideia, hein? Isso, boa ideia. É, olha, o somate é quimão. Quimão, uma colher de sopa, três vezes ao dia, com água, mais a lecitina granulada pura, uma colher de sopa misturada em cada refeição. Certo. Isso pra começar antes de a gente se encontrar. Tá certo. Tá bom? Me coloca no corteio aí. Já foi colocado, Carlos Assaf. Isso. Um abraço. Boa noite, muito obrigado. Boa noite, né? Maravilha. Bastante gente nova nos acompanhando aí. Olha só. Vanilda Soares, pede pra colocar o nome, Azão, né? É, Lúcia Bapete escreveu de novo. Olá, professor. Sua contribuição é muito valiosa. Pode falar sobre o pterígio? É passível de remover totalmente? Abraço. O pterígio só cirurgicamente, meu amigo. Mas não adianta remover sem tratar o fígado. O pterígio é um indício de gordura no fígado. E o meu amigo de mortoncelo demorou e se entrou hoje. Boa noite, professor. Mais um programa de saúde nessa noite para aprendermos novos conhecimentos e colocarmos em prática com os nossos interagentes. Um abraço para o povo de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Luiz Paulo Barbosa Teixeira. Boa noite, amigo. Valeu. Joga a sola. Discussão tá ruim hoje. Por quê? Olha. Tá sendo testado aqui. Também escutando pelo rádio, pelo celular. E tá legal. Tá normal. Ó, a sirene do Rio de Janeiro também diz que tá ruim o som. No aplicativo tá ótimo. Tá legal. Tá? A Jô Cassola pergunta. Inflamação dos pulmões, pneumonia. Olha só, Jô. Extrato de própolis concentrado, 30 gotinhas, 3, 4 vezes por dia. Óleo de copaíba, umas 6 gotinhas, 3 vezes ao dia. Ok? E poderia colocar aí também, um ano per mil. Se escreve one per mil. Um sachê duas vezes ao dia. Ah, o som pela internet está ruim com o chiado. Por quê? Aqui nós estamos fazendo o teste. Tá legal. A Leninha Rocha pede pra colocar o nome no sorteio. Tá? Quem mais aqui? Quem mais aqui? Bom, gente. Muita gente me acompanhando, compartilhando a live. Ó, o Luiz Paulo diz que tá ruim também. Bom, gente. Vocês vão ter que me perdoar. Não sei o que tá acontecendo aqui. Mas vamos lá. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu fechar alguns sites que estão abertos aqui. Quem sabe seja isso, né? Deixa eu fechar alguns sites. Quem sabe estejam roubando, né? Um pouco da internet. Beleza? Vamos lá. Ó, a Maria Betânia lá no Recife diz que tá ótimo. E o Ademir Tomás diz que o som tá ruim. Né? Talvez abaixando o microfone melhora, diz o Luiz Paulo. Vamos lá. Qual é o assunto de hoje à noite? Olha a proposta. A menopausa. Por que eu resolvi falar? Porque tem aparecido muitas mulheres pedindo socorro para situações de menopausa. Quais são as situações? Os calorões da menopausa. O ressecamento vaginal que dá desconforto para uma boa relação sexual nessa idade. A osteoporose, que é consequência muitas vezes da menopausa. Algumas situações de depressão relacionadas com a menopausa. E alguns outros distúrbios, como por exemplo, perda de massa muscular, situações estéticas, situações de pele, obesidade. Teve uma pessoa que perguntou sobre isso logo no início do programa. Hoje, eu dizia para os alunos lá no curso o seguinte. Menstruação não é doença. Gravidez não é doença. Menopausa não é doença. Ou seja, a mulher tem que passar por esse período sem achaques. Sem problema. Não tem essa de TPM, de cólica menstrual. De um dia ela terá um amor e no outro dia ela virá um demônio. Sabe? Ela xinga, ela se irrita, ela fica irritada ou fica um bigodinho de gato. Qualquer coisinha se retrai, chora, melancólica. Sabe? É lidar com o ovo quente se tu segurar a queima e se tu soltar a quebra. Que isso? É. Tem mulher que fica assim. E outra não dá nem para chegar perto. Tem TPM, totalmente pirada e maluca. Mulher na gravidez tem um monte de sintomas. Náusea, mal-estares, vômito. Não é para ter nada. Gravidez é um processo fisiológico, normal. E a menopausa também é fisiológico. Hoje nós falávamos no curso. Que as mulheres mais antigas praticamente não tinham esses sintomas. Não é mesmo? Minha mãe diz que nunca teve isso. Nem TPM, nem calorão de menopausa, nem nada. Se você falar com o seu pai, com a sua mãe, né? Com os seus antepassados, com os seus avós. Muitas delas, muitas delas vão dizer que não passaram por isso. Ah, mas o problema é a diminuição de estrógenos. Os estrógenos, os hormônios. Feminino cai e aí tem que repor. O maior problema não é a diminuição dos estrógenos. Minha amiga. Você que é profissional de saúde e me acompanha nessa noite. O problema não é a diminuição de estrógenos. Você não tem que repor estrógenos. O maior problema é a regularização da progesterona no seu corpo. Mas nunca devemos olhar apenas para uma glândula. Há os ovários. Há o útero. Não. Nós temos que aprender a olhar para o sistema glandular como um todo. Você sabe, ou você já ouviu falar, que os estrógenos, a reposição de hormônio, é uma faca de dois números. Hormônios sintéticos. O seu próprio médico, talvez, já lhe falou. Tem que ter certos cuidados. Se, por um lado, pesquisas mostram sérios entraves em relação à eficácia e segurança da terapia de reposição hormonal, os hormônios sintéticos, ou aqueles que são derivados. Você sabe do que é feito os hormônios? Derivado de xixi de água. Você sabia? Por outro lado, nós temos uma grande gama de estudos científicos sobre o efeito benéfico de muitas plantas medicinais derivados de plantas que nós chamamos do quê? Fitohormônios. E os fitohormônios, se bem aplicado, bem orientado, eles têm dado conta de organizar a saúde da mulher nesse período. Sem sequelas, sem riscos, sem contraindicações. Como assim fitohormônio? Você nunca ouviu falar, não? Não é hormônio, é fitohormônio. Como eu estou em curso, tem hora que a voz fale, hein? Tem que molhar a garganta aqui, é com a minha aguinha de virar. Os fitohormônios mais conhecidos, e eu quero falar nessa noite, que talvez eu vá suscitar polêmica. Os mais falados, os mais conhecidos, a isoflavona de soja, a sua professor, soja, existe uma neura na internet contra a soja. Por pura desinformação, ou por alguém maldosamente vacinado para derrubar a soja. Mas os fitohormônios mais conhecidos, a isoflavona, e a isoflavona não é só na soja. Existe uma planta, minha amiga, meu amigo, os farmacêuticos que estão de plantão me acompanhando, nós temos dois farmacêuticos aqui no curso, Red Clover. O que é isso? Red Clover. Trifórium pratense. Ou trevo vermelho. O Red Clover também tem isoflavona semelhante à soja, numa boa quantidade. As isoflavonas, elas têm efeito semelhante aos nossos estrógenos naturais do nosso corpo. E são muito apreciadas, por quê? Porque têm ação seletiva sobre os receptores de estrógeno localizados no cérebro, nos ossos e no sistema cardiovascular. Por apresentarem uma ação quase nula sobre os receptores estrogênicos das mamas e do útero, é muito pequeno o risco de se desenvolver tumor pelo crescimento hormonal. Por outro lado, ao estimular os receptores estrogênicos do sistema cardiovascular, a isoflavona auxilia no controle dos sintomas do climatério, como as ondas de calor, os calafrios, a transpiração excessiva. Então, minha amiga, isoflavona associada com o extrato de red clover, de trevo vermelho, junto, eu poderia, por exemplo, falar de outras plantas que também regulam o sistema hormonal, dentre elas, simicifuga racemosa. simicifuga racemosa, em inglês, eles chamam de beco-roche. Eu tenho mandado manipular na farmácia de manipulação isoflavonas, junto com extrato concentrado de red clover, junto com extrato de simicifuga. mas ainda existem outras plantas que regulam o sistema glandular, por exemplo, o Vitex Agnus Castus, o Inamericano, também trabalham regularizando o sistema hormonal. Outra planta que nós usamos muito para regular o sistema hormonal da mulher é a semente de linhaça. Duas a três colheres de semente de linhaça demolhada. Como assim? Amanhã eu quero comer linhaça. Hoje à noite você deixa duas, três colheres de linhaça, lava elas primeiro, deixa de molho num copo de água, amanhã de manhã você bate com a fruta, bate com o iogurte natural, com mel e você usa na refeição da manhã. Nós usamos também o Alcaçuz para os que não são hipertensos. Nós usamos a Angélica que é conhecida também por Don Quay. e essas plantas associadas têm dado muito resultado nos desconfortos da menopausa. Agora, o que despertou a comunidade científica para a soja? As mulheres orientais, as mulheres chinesas, as mulheres japonesas, praticamente não têm esses problemas que as mulheres ocidentais têm. E aí foram investigar, foram pesquisar, e o que que eles descobriram de diferente? Um detalhe na alimentação. A soja faz presente, faz-se presente na alimentação do oriental desde criança até a vida adulta, até a velhice. Aí, quando chega nessa fase, não acontece nada de diferente. O problema é que a mulher ocidental nunca usa isso. E aí, quando ela entra em crise, agora ela acha que só com alimentação ela vai resolver. Mas o déficit é muito grande. Aí você precisa entrar com a alimentação mais uma suplementação. então eu mando manipular o óleo de linhaça, eu mando manipular o red clover, a isoflavona, a simicifuga, e aí tem os reguladores hormonais. Hoje eu falava para os alunos de dois reguladores hormonais para a mulher que fecham a questão da menopausa. Um é um composto nutricional chamado FEM, ou FEM, F de faca, E de M de Maria. FEM, é um pó, uma colher de sopa, três vezes ao dia com água, associado ao Power Maker, que trabalha regulando a parte hormonal da mulher e do homem. Fantástico para o quadro de calorões. É um resuminho rápido. Gostaram das dicas? Apenas para dizer para você, minha amiga, que tem solução. Tem solução para o teu desconforto. Regulou a tua parte hormonal, mas não é assim, tomar agora e para a cama esperar o efeito. É um tratamento. Regulou todos os desconfortos associados. calorões, alterações de humor, problemas na área genital, tudo isso sutilmente vai desaparecer. Ok? Bom, gente, cansei. Estou cansado de falar desde as oito da manhã até agora falando. Então, agora, eu vou hidratar as minhas cordas vocais com a língua de Ibirá Salma. Os alunos estão indo embora depois de amanhã. E muitos já vieram falar para mim que estão sentindo que não vão ter mais água de Ibirá. Que conheceram a água de Ibirá. Aqui, vou usar uma palavrinha bem forte, meio chula, que um aluno disse para mim. Farmacêutico, professor, essa água de Ibirá tinha que trocar de nome. Diz ele, é água de Ibirá. Porque é a diurótica. E eles todos constataram que a urina era forte, a urina era ácida, era uma urina com cheiro, uma urina com cor. Essa semana, tomando água de Ibirá, a urina deles ficou clarinha. E a urina, né, a urina clarinha é sinal do que? Que o corpo está limpo, está desintoxicando, está alcalinizando o teu corpo. Junto, quando você elimina esses ácidos e a urina sai clarinha, você elimina o ácido úrico. recém, alguma pessoa tinha pedido para a gota. Gota, diminua a carne, diminua a proteína animal, tome água de Ibirá. Pronto, resolve. as câimbras, os formigamentos, as dores nas juntas, a canseira, água de Ibirá. E agora, se você quiser ter uma pele bonita, saudável, além de você tomar água de Ibirá, pegue uma flanelinha, pegue um paninho macio, encharque na água de Ibirá e deite num sofá, deite na cama e coloque aquele paninho bem molhado, bem encharcado na água de Ibirá no rosto. Você que tem manchas no rosto, que tem a pele cheia de excrescências, molhe um paninho na água de Ibirá e vá deixar aquele paninho encharcar até secar ali no rosto. Você que tem os pés ásperos, o calcanhar rachado, coloque água de Ibirá numa bacia e fique ali uns 20 minutos com a água de Ibirá molhando essa parte seca, rachada do teu pé. Se possível, massageie o pé com a água de Ibirá. Parece que fica um limo, fica um sabão. Ela te deixa o pelezinho. Se ela faz isso por fora, tomando regularmente, o que ela vai fazer? Desde que eu conheci a água de Ibirá San Román há três anos, em junho agora, junho agora fez três anos que eu tomo água de Ibirá do grupo San Román aqui em Sorocaba. A minha saúde, olha que eu já sou cuidadoso há muitos anos, mas a minha saúde mudou com a água de Ibirá e eu tenho recebido depoimentos. Hoje eu falava lá no curso que eu tenho gente que só com a água de Ibirá expiriu pedra nos rins. Só com a água de Ibirá San Román aqui, eliminou cálculos renais. O seu Armando, Armando, esqueci o sobrenome dele, o seu Armando mostrou para mim o resultado da água de Ibirá San Román expiriu pedra nos rins. Bom, gente, então, eu quero te perguntar. Oh, amanhã vai cair a temperatura. Não deixa cair a água de Ibirá. Não deixa faltar água de Ibirá. Tome dois a três litros por dia, 40 ml por quilo de peso. Qual é o telefone para pedir água de Ibirá? 30, 33, 15, 25. 30, 33, 15, 25. ou pelo WhatsApp, 9, 9, 1, 25, 40, 02. 9, o povo de fora, né, por exemplo, ali, a região de Indaiatuba, eles têm que ligar o 15 antes. 9, 9, 1, 25, 40, 02. ou visite eles na Juscelino Kubitschek, 660, pertinho da rodoviária, ou na Luiz de Campos, 137. Eu tive uma aluna que hoje que diz que fim de semana ela foi no zoológico e comprou água de Ibirá e levou para o hotel, porque ela não tinha água de Ibirá no hotel. E aí ela se comprou água de Ibirá direto, ali na loja perto do zoológico. E o povo de Capão Bonito, lá com meu amigo Osvaldo, lá pelo 99719 6300. 9, 9719 6300. Então, deixa eu hidratar minhas cordas locais. Gente, é muita mensagem. Não sei se vou ter condição de atender todo mundo hoje. Vamos lá? Vamos ouvir uma linda mensagem musical? que já é uma terapia para a alma, para o espírito. E eu volto daqui a pouquinho. José Caçola, Espírito das Pedras. que já é uma terapia. temporary a minha vida para a alma, que já é uma terapia. e isso não está a alma, que já é uma terapia. Mas sabe que já é uma terapia. que já é uma terapia. E aí, Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto